e Itapuã dia 14 de agosto de 2018 ali atrás do Morro da Fortaleza está o farol de Itapuã e eu queria mostrar para vocês a beleza da Praia do Tigre Praia do Tigre uma praia pertencente aqui a reserva de Itapuã observe bem lá no meio pessoal lá aquela plaquinha lá ó aqui é proibido aportar desembarcar pescar é um local preservado mas é a Praia do Tigre uma praia que fica entre as pedras tá uma vento nordeste o vento que nos leva a barla vento do Morro Embarcação Aventura o amigo Orsato Antônio Orsato observe lá um navio deixando a Lagoa dos Patos e aqui entrando no Guaíba lá atrás do Morro da Formiga estamos iniciando esse dia 14 de agosto um passeio uma expedição para Lagoa do Casamento nossa nosso próximo objetivo lá na ponta lá ó Banco das desertas forte abraço